Oi, crianças, tudo bem? Estamos aqui de novo e vamos continuar com a história de domingo passado Você se lembra o que aconteceu domingo passado? O Espírito Santo veio sobre os discípulos Eles ficaram cheios de poder, cheios de autoridade E saíram falando para todo mundo sobre o amor de Deus Lembra disso? Hoje eu vou contar uma história que aconteceu com Pedro e João Tá lá em Atos, no capítulo 3 Fala assim, ó Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo Na hora da oração, às 3 horas da tarde Estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa Um aleijado de nascença Que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo Pediu-lhes esmola Pedro e João olharam bem para ele E então Pedro disse Olhe para nós O homem olhou para eles com atenção Esperando receber deles alguma coisa Disse Pedro Não tenho prata nem ouro Mas o que eu tenho, isto lhe dou Em nome de Jesus Cristo Nazareno Ande Segurando-o pela mão direita Ajudou-o a levantar-se E imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes E de um salto Pôs-se em pé e começou a andar Depois entrou com eles no pátio do templo Andando, saltando e louvando a Deus Olha, quando eu imagino essa história Eu penso que foi mais ou menos assim, ó Preciso escolher um bom lugar para ficar hoje Acho que aqui Acho que aqui está bom Bem no caminho da igreja E todos que vierem aqui Passarem por aqui Vão me perceber Espero que hoje seja igual ontem Recebi um bom dinheirinho Uma boa moedinha Opa, está vindo alguém E são dois bem vestidos Tem cara de quem tem dinheiro Vou fazer uma cara de coitado Uma esmoleia, pelo amor de Deus Uma esmoleia, pelo amor de Deus Ei, amigo João Eu não vejo a hora de assistir o culto hoje Ah, e nem eu Hoje vai ter uma das passagens mais importantes Está dando certo Uma esmoleia para um pobre coitado Um aleijado Ei, olhe pra nós Deu certo? Eu estou olhando Eu estou olhando já Agora, por favor Uma moedinha de ouro Nós não temos ouro Uma moedinha de prata Nós também não temos prata Biju Ah, mas se vocês não tem ouro nem prata O que? Por que pararam então? O que nós temos nós vamos te dar Não O senhor tira o bumbum, não Eu recebo isso todo dia Todo dia Pare, homem Em nome de Jesus Fique em pé e comece a andar O que foi que ele disse? Vamos lá Fique em pé e comece a andar, homem Mas eu sou um aleijado Um coxo Eu sou aleijado Eu não entro Ah, homem, larga de moleza Eu vou cair Eu vou cair Eu vou cair Eu vou cair Eu não cair Eu não cair Eu não cair Eu não cair Eu estou em pé Eu posso andar Eu posso correr Posso dançar Eu posso dançar Eu posso dançar Tá bom, vamos Para, para, para Mas, espere Quem são vocês? Eu sou Pedro Servo do Senhor Jesus E eu sou João Servo do Senhor Jesus também E foi no nome desse Jesus aí que vocês me curaram? É isso mesmo Ah, então eu quero Eu quero servir também Eu quero servir Jesus Vamos, vamos Pra onde é? É por aqui E todos ficaram maravilhados com o que tinha acontecido Quando o aleijado entrou no templo Todo mundo começou a falar assim Olha o aleijado Agora ele pode andar Isso é incrível Isso é um milagre Imagina a confusão que não foi Todo mundo olhando e comentando Só que daí Os sacerdotes também ficaram sabendo E daí não foi muito legal, não Não, 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 não Não, isso não é bom Não é bom Não é bom Isso não Isso não tá bom Não, não tá bom Não, não tá bom Faz o seguinte Prenda esse Pedro agora E então Os discípulos foram presos Passaram a noite na cadeia No outro dia O sacerdote chamou todo mundo pra conversar Eu imagino que essa cena Foi mais ou menos assim, ó Eu não estou entendendo Não estou entendendo Eu não entendo Você não podia levantar E agora já está caminhando, andando O que aconteceu? Pare com isso, pare, pare Pare com isso Que absurdo Outra coisa Eu quero que vocês parem de falar desse tal de Jesus aí Ah não Isso não podemos deixar de fazer Porque Jesus mudou a minha vida Mudou a vida desse homem E pode mudar a sua também É claro Se você deixar E tem mais Muitas pessoas agora conhecem Jesus Você vê agora O que eu faço? O que eu faço? Oh meu Deus O que eu faço? Eu não tenho uma ideia Oh! Saiam daqui! Saiam! Saiam daqui! Saiam! 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 Que absurdo! Eu não sei o que fazer Eu não sei o que fazer Como os líderes religiosos não sabiam o que fazer Eles deixaram que os discípulos fossem embora E os discípulos cheios de coragem Cheios de fé Continuaram falando de Jesus Do seu amor Para todos com quem eles se encontravam E assim a igreja crescia cada vez mais Legal, não é? Agora nós vamos para o nosso ensino Prestem bem atenção nos princípios E no versículo da semana Já a gente conversa de novo Tchau, crianças Olá, crianças Tudo bem? Hoje iremos aprender um pouco mais Sobre esse versículo de Efésios 3, 20 Ora, aquele que é poderoso Para fazer tudo mais abundantemente Além daquilo que pedimos Ou pensamos Segundo o poder que opera em nós O que esse versículo retrata para mim? Que tudo aquilo que realmente pedimos Em oração Nós temos que ter fé Primeiramente, fé Porque a gente tem que crer Que Deus vai fazer Indiferente da situação Indiferente do tempo Deus vai operar o seu milagre No tempo certo No momento certo É igual esse tabuleiro de xadrez aqui Eu estou aqui Se você perceber as duas peças Me colocar em xeque E basta eu Na minha vida pessoal Na minha vida com Deus Começar a orar Sobre essas questões de xeque O inimigo Sempre põe Esses lados Que você sempre está em xeque Mas Muitas das vezes Ele quer que a gente desacredita Da nossa fé Do nosso poder de oração Eu logo Quando Recém-nascido Os meus pais Foram desenganados Pelos médicos Quando eu nasci Eu nasci com todos Os meus órgãos internos Soltos E os médicos disseram Para eles assim Olha pai Olha mãe Você vai ter Seu filho vai ter Apenas um mês de vida Porque Ele não vai resistir A cirurgia Que vamos ter que fazer com ele Porque os órgãos deles Estão soltos E É incapaz É impossível De uma criança Sobreviver A uma cirurgia Tão recém E também É muito incapaz Impossível Da criança viver Com a situação Que ele vive E aí Meus pais Entraram Junto com os familiares Em uma batalha Com Deus Em oração Eles perseveraram Em fé Eles perseveraram Em oração E ao longo do mês Voltaram ao médico Fizeram Uma Ultração E lá constataram Que o milagre De Deus Havia acontecido Em minha vida Ou seja Quando o inimigo Te põe em uma situação Faz você desacreditar Daquilo que de fato Deus não pode fazer Lá no mundo espiritual Com oração E fé Deus Está movendo as peças Se você observar Deus já pôs Rainha Torre E bispo Para combater quem? O rei E o inimigo Porque se ele mover Qualquer outra peça Qualquer outro lado Ele vai estar em cheque Se ele mover Para o lado Mais um lado Fugindo Ele já está em cheque Novamente E se ele fugir Mais uma vez Novamente Ele vai estar em cheque Mate Então Qualquer situação Que você esteja vivendo Que você ainda não viu O milagre de Deus Sendo manifesto Na vida de alguma pessoa Ou até mesmo Na sua vida Não desacredite Não pare de orar Não deixe A sua emoção Se levar Pelo lado oposto Acredite Acredite Porque além dessas adversidades Que são duas Você tem três Principais Fatores Deus Jesus E Espírito Santo Por mais que tenha duas Mas ainda você tem Lados E pessoas Que pode se unir Com você Nessa oração Então por isso Que lá Em Efésios 3 20 diz Ora Aquele que é poderoso Para fazer muito Mais abundantemente Além daquilo Que pedimos Ou pensamos Nós não devemos Apenas a pensar No óbvio Deus faz Muito mais Do que pedimos E pensamos Nunca conseguiremos Imaginar A proporção E a imensidade Do amor Do poder de Deus Sobre nossas vidas É isso aí galerinha Uma boa semana Que Deus abençoe vocês Creio que Se Deus quiser Logo estaremos juntos Para matar Essa saudade Certo? Oi crianças Tudo bem com vocês? Estamos aqui Mais um domingo Nós aqui Na nossa casa Vocês na casinha De vocês E hoje Eu Tia Adriana E Estel Zé Lelé Ai 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 Cadê o Zé Lelé Estel Eu acho que ele Está atrasado De novo Né Peraí Vamos te ver Tá bom Tia Lelé Tudo bem Tia Adriana Oi Estel Tudo bem Tia Lelé Olá crianças Tudo bem É hoje Hoje vai ter jogo Do Brasil Saudade das crianças Eu também estou Mas estou hoje Tia Jogo do Brasil E o Jogo do Brasil Quando eu tenho Jogo do Brasil Eu gosto Que vinha assim Nossa Vai ter Jogo do Brasil Tia Lelé Não vai ter Jogo do Brasil De onde você tirou essa ideia? Que nada Vocês estão vestidos de camisa do Brasil Então vai ter Jogo do Brasil E o Brasil vai chutando Balam balamando Passando Tem gol 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 Epa Se foi gol Tem que comemorar Com a pipoca A pipoca Aqui 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 Pipoca Para com o Brasil Para com isso Que bagunça Acontecido No nosso mundo E também Está te fazendo milagre É verdade É por isso Que vocês estão Assim vestidos de Brasil Mas é para orar É Zé Lelé Depois você pode orar Com a gente também Eu quero Eu quero Que a gente terminar de conversar Eu quero Eu quero E olha só Sim Tem sido muito legal Hoje por exemplo Falou de uma história De um homem Que ele era um deficiente físico Ele não conseguia andar Ele não podia andar Sério? É Você não prestou atenção Zé Lelé Ele não andava? Ele não andava Não tinha problema nas pernas É E aí gente Sabe o que aconteceu? Já sei Já sei Já sei Ele 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 Estava por querer Uma moeda Não Mas antes disso Viu Zé Lelé Ele pediu Alguma coisa Ele pediu? É Uma moeda Não Não? Não era isso O que ele pediu O que ele pediu Certo? Dinheiro Ele estava pedindo Dinheiro Mas é Dinheiro para comprar A moeda É A gente não sabe Mas ele recebeu Algo Muito melhor Que dinheiro O que seria? Ele recebeu O que? Jesus na vida dele E um milagre aconteceu Jesus? É Ele começou a andar E ele começou A falar De todo Para todo mundo Sobre Jesus E ele até dançou É Viu? A Esther está prestando atenção Muito bem Que legal Eu gostei muito E olha só Viu Zé Lelé É Nós podemos Receber Jesus No nosso coração Falar Para as outras pessoas Para as outras crianças Amiguinhas Da salvação Que Jesus pode nos dar Isso é muito importante Na nossa vida Que legal Isso foi falar de tudo No teatro? Sim As crianças aprenderam E aí Eu queria também Deixar para vocês Hoje um versículo Versículo Depois que eu ensinar O versículo Vocês dois vão me ajudar Eu vou cortar Nós vamos fazer Nós vamos fazer mais uma semana De desafio Para as crianças Que estão em casa Oba Elas vão ter que falar O versículo Pode gravar um áudio Pode falar para mãe Para o papai Pode postar um vídeo Lá no Instagram Dos pais Ou de algum adulto E aí nós vamos estar Acompanhando Viu crianças Vê se vocês estão Aprendendo bonitinho E qual que é o versículo Tia Liena? Então vamos combinar assim Eu vou falar o versículo agora Ok? Ok E vocês depois vão me ajudar Nós vamos repetir o versículo Depois Então fala primeiro Para as crianças aprenderem Ok? Eu vou ficar ouvindo Vou prestar atenção Deus é capaz De fazer infinitamente mais Do que tudo que pedimos Ou pensamos De acordo com o seu poder Que atua em nós Está lá em Efésios 3,20 Ah que legal Efésios 3,20 Ah eu decorei Ai 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 Você já memorizou Zé Lelé? Eu já Posso falar Zé? Não é melhor a gente falar Mais uma vez Zé Lelé? Não Não já decorei Então deixa ele Vamos lá Vamos ouvir Então vou falar Então assim ó Deus fez um rapaz Infinitamente mais Do que tudo Ai 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 Zé Lelé Lelé Presta atenção Não é isso não? Eu acho que eu falei Muito rápido né? É Então nós vamos Eu vou falar Algumas partes E vocês vão repetindo Ok? Tá bom Vamos ver Então presta atenção hein? É Deus é capaz Deus é capaz De fazer De fazer Infinitamente mais Infinitamente mais Do que tudo Do que tudo O que pedimos O que pedimos Ou pensamos Ou pensamos De acordo De acordo Com o seu poder Com o seu poder Com o seu poder Que atua em nós Que atua em nós Está lá em Efésios 3,20 Efésios 3,20 Ah Muito bem Que tal nós agora falarmos os três juntos hein? Ai eu vou falar junto então Então vamos lá Um, dois, três e Vamos lá Deus é capaz Deus é capaz De fazer Infinitamente mais Do que O que pedimos E pensamos De acordo Com o seu poder Que atua em nós Efésios 3,20 Efésios 3,20 Efésios 3,20 Efésios 3,20 Efésios 3,20 Efésios 3,20 Isso mesmo Olha só hein crianças A gente quer ver Durante a semana Vocês postando Olá E olha só Zelené Agora nós vamos dar Tchau para as crianças Tchau É Você tem um recado Eu tenho um recadinho Hashtag Fica em casa Ah Isso mesmo É gente Só que ó Antes da gente Dar tchau Nós vamos fazer uma oração Então mãe É verdade Vamos fechar os olhos Para que Deus possa estar Abençoando as nossas vidas Nossas famílias Amém Todas as nações Amém Que bom Então vamos Feche os olhinhos Ok Senhor Deus Nós te agradecemos Por esse dia maravilhoso E também agora Pai nós colocamos Diante de ti Senhor Deus A nossa nação Pai O Brasil E todas as nações Senhor Deus Pedimos a cura Senhor Deus Sobre tudo isso Que tem acontecido Que o Senhor possa estar Eliminando esse vírus Do mundo Pai Pedimos também Pelos nossos governantes Que eles tenham Sabedoria Senhor Deus Para lidar com todas as coisas Senhor Nós cremos Pai Nós cremos na tua palavra Senhor Deus Nós cremos no teu poder Pai Amém Em nome de Jesus Que nós oramos E entregamos em tuas mãos Amém Amém Que legal Agora nós vamos dar tchau Então tá bom Saudade de vocês E o criança Também estou com saudade Criança Vocês Já já Se Deus quiser Nós vamos poder estar juntos Né Então é o seguinte Ó Uma dica pra vocês Não deixe de ler na Bíblia Né Leia essa história na palavra de Deus São histórias maravilhosas Que podem mudar a nossa vida E a nossa história E presta atenção numa coisa O poder de Deus Ele está disponível pra nós hoje Né pastora Simone Isso mesmo E eu quero falar mais uma coisa Eu quero pedir para vocês Decorarem o versículo E gravar um áudio E postar lá na célula de vocês Ou na rede social Dos seus pais Ou um vídeo A gente quer ver vocês Declarando a palavra de Deus Pode ser? Deus abençoe Viu? Até semana que vem Um abraço Tchau